Música No ar, momento esportivo. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece em Montes Claros, Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Esse programa tem o oferecimento da Karine Lessa Confecções. Comparência na Rua São Geraldo, 56, no bairro Todos Santos. Uniforme personalizado. Vai lá que tem um monte de brinde para você. Olha, vamos abrir o programa hoje e nós vamos falar do Cassimiro de Abreu, o mais querido. Está voltando às competições estaduais e competição oficial. Lançou o seu uniforme novo de jogo e apresentou a sua comissão técnica na última quarta-feira lá no shopping Montes Claros. Vamos conversar agora com o pai e filho, o presidente do Cassimiro de Abreu, o João Bispo, o meu professor Bonga e o seu filho Marlon, que é o técnico da equipe juniores que vai estrear no Campeonato Mineiro agora no próximo sábado. E mais, teremos gols aqui na Copa do Brasil, da Libertadores e vamos falar também da abertura do GENG, da fase micro-regional que começou na última quarta-feira. Meu professor Bonga, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Momento Esportivo e meu amigo Marlon. Marlon, vamos falar Marlon ou Marlon? Bonga, seja bem-vindo. Olá, teremos espectadores do Canal 20, meu cordial bom dia, é um prazer estar aqui. Na oportunidade eu quero parabenizar o professor Rubens, que foi um valoroso atleta em todas as modalidades, que conseguiu ir ser campeão com a sua equipe formada e dirigida na sua própria escola, que é o Colégio Indio. É uma equipe que realmente é uma verdadeira campeã, porque ele fez um trabalho e no final ele realmente conseguiu o fruto que ele desejava. Então, Rubens, te parabenizo pelo sucesso, pela sua competência e espero que aqueles que estão dentro do esporte poderiam sim ter o exemplo da sua equipe para que a gente pudesse formar jogadores nas nossas próprias estabelecimentos de ensino e não ficar aí fazendo atletas de outros lugares para tirar a oportunidade daqueles que aqui estão. É bom que eu estou referindo ao basquete dos jogos escolares, né? Nossa equipe foi campeão, eu sou o técnico. A gente vai jogar a América Regional, não teve aqui, Brasília de Minas existiu e agora nós estamos classificados para a fase regional que será realizada em Montes Claros. Vamos voltar ao futebol. Marlon, festa bonita no shopping, foi lançado o novo uniforme, começando um desafio na sua carreira, agora dirigindo a equipe juniores, mas é profissional, né? É verdade, um abraço, Rubens, um abraço àqueles que nos acompanham aí pelo Canal 20. E é um desafio, um desafio que tem nos dado a oportunidade de estar dentro do futebol, né? Voltando agora com a equipe do Cacimiro aí, inativa, há mais de 20 anos no cenário do futebol de Minas Gerais. Mas é uma alegria muito grande estar à frente dessa equipe e é um desafio bom, onde nós traçamos objetivos e almejamos disputar aí, quem sabe, o ano que vem a terceira divisão do campeonato no mundo. Ô Marlon, na verdade o técnico não seria você, né? Você até foi uma surpresa para todos e depois você foi efetivado. O que que realmente aconteceu? Sim, a gente tinha trago a princípio o Paulo César, né? Ele recebeu outra proposta e assim, em reunião com a diretoria, com as pessoas que hoje estão à frente do Cacimiro, eu aceitei o convite que eles me fizeram, até mesmo por estar inserido dentro desse processo há muitos anos. E eu fiquei feliz e estamos à frente hoje, o trabalho vem sendo muito bem feito e com muita competência, não só por mim, mas por aqueles, o preparador físico Wagner, o Cuíca, que é o nosso preparador de goleiro. E eu acho que foi uma atitude acertada de ter nos colocado à frente desse projeto, porque é algo novo, é algo novo para mim, mas é um desafio no qual eu abracei e estou abracei. Presidente de Bonga, é um sonho dos torcedores do Cacimiro de Abreu. A gente sabe que a tradição entre Cacimiro e Ateneu, ela é eterna em Montes Claros. O Ateneu está aí adormecido e o Cacimiro está voltando às competições oficiais, Bonga. Começou pelos juniores. Tem pretensão disputar a campeonata da segunda divisão, terceira divisão, o Cacimiro? O Cacimiro está indo em frente. Esperamos que vão obter um bom resultado e, diante desse resultado, certamente nós vamos dar mais um avanço na história do Cacimiro de Abreu, que é galgar mais um degrau, que é chegar à segunda e até a primeira divisão. Mas tudo depende desse trabalho que estamos realizando, é um trabalho difícil. Se montar uma equipe depois de 20 anos de paralisação não é fácil. Existem alguns colaboradores que estão nos ajudando, algumas empresas que estão também bancando o clube, mas ainda falta um pouco ainda. E esse pouco que falta nós iremos correr atrás e tenho certeza que a resposta virão dos nossos administradores da cidade, do município, dos empresários. E aí, juntando-se tudo isso, certamente o trabalho irá continuar e te garanto você. Pretendemos chegar até a primeira divisão do Camarato Mineiro, como já aconteceu em outras épocas, onde o Cacimiro de Abreu já participou desse grupo de elite. Bom, é muito difícil. A gente sabe que para a Federação Mineira exige um monte de taxas, né? Vocês estavam sem participar de uma competição da Federação Mineira há muitos anos. Teve muitas taxas para pagar? Bom, parece que gerou quase 10 mil reais em termos de despesa. É verdade isso? Sim, Rufus. Começando as taxas da CBF, nós pagamos 2.700 reais. Pagamos também uma concessão de alvará na Federação Mineira de Futebol, que nos custou quase 3.000 reais. Pagamos a arbitragem antecipada. Cada arbitragem nos custa 1.360 reais. É antecipado? Antecipado. Pô, louco! Nós tivemos que pagar antecipado 5 arbitrages. Aliás, pagamos 5 arbitrages, certamente será nos desenvolvido 1, porque na nossa chave era 6 e agora são 5. Então nós temos 4 jogos de Montes Claros e esses 4 jogos de Montes Claros é bancado pela Associação Atleta do Cacimiro de Abreu. A transferência de atletas de um estado para outro, ela custa 300 reais e do mesmo estado ela custa 300 reais. Então é taxa sobre taxa e nós vamos levando aí até o dia que a gente tiver condições de correr atrás e tiver também a resposta da torcida, dos empresários, do município, para que a gente possa, sozinho, nós não conseguimos fazer nada. Bom, Aga, segura um pouquinho que nós vamos para um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para continuar falando do mais querido.